E agora eu quero dividir com vocês mais essa aventura da nossa Renata Deborô. É, pelo que eu tô vendo aqui, o Dodô, você tá com saudade da Renata, tá? Ah, o Dodô tá com saudade dela, tá vendo? Ela vai almoçar macarronada hoje, Dodô. E não é em Sossimbra, não, aqui na nossa região, não. Para, para. E na Itália. Ela já era metida antes. Imagina agora que vai voltar com o passaporte todo carimbado aí, rodando esse mundo todo. Pelo amor de Deus, vem ver comigo. Oi, Hernandes! Você tá com saudade de mim? Não deu nem tempo, né? Se tiver com saudade, vai continuar, porque eu não vou voltar agora não, viu? O meu tour pelo mundo não acabou. E a minha parada de hoje é aqui. Olha só, tô na Itália, tô bem no centro de Roma, que é a capital do país. Em frente a um lugar maravilhoso, que é a Fonte de Treve. Ou Fontana de Treve, que é em italiano, né? Hernandes, essa fonte aqui ficou famosa, porque todo mundo que vem aqui tem que fazer um pedido e jogar uma moedinha dentro da fonte. Reza a lenda, que se você realmente fizer isso, vou lá e jogar a moedinha, você volta pra cá. E se você jogar duas moedinhas, você vai encontrar o amor da sua vida. Eu que não sou tonta e nem nada, eu já vou jogar um punhado. Olha aqui, ó. Porque eu quero encontrar o amor, eu quero me casar, eu quero ter filhos, não é? Ó, muita gente visita esse lugar aqui, viu? Então, diariamente, os funcionários da fonte, eles vêm aqui, eles recolhem todas as moedas que ficam ali no fim da água, pra no outro dia as pessoas jogarem mais. E eu tô fascinada, Hernandes, fascinada por esse lugar. Eu acho que eu quero morar aqui na Itália, viu? Eu nem vou voltar pro hotel. Aliás, eu acho que eu vou sim, vou lá pegar mais moedinhas, porque as que eu trouxe são poucas e eu quero jogar todas elas assim. Vai que eu não arrumo o marido, né? E eu quero arrumar minha namorada, pelo amor de Deus. Beijão, viu? Te beijamos! Tchau, tchau!